Nosso amigo Neto aí doido pro Mazagão aí, ó Bruzinha do Brasil feminina e masculina É show! Buida! Tá bonita agora aí, né? Tá banca? Tu é doido, essa brusinha aí é show! Amanhã que é a vespa do jogo, amanhã o jogo tu é doido, né? Vai vender tudinho, agora tem que ter traído mais assim branquinha É, bebeu Né? Sapo tem mais Aí, ó Sapo tem mais, é show, é sucesso O que faz é vender e tem preço, preço e qualidade Diretamente do coração de Itapoca Diretamente do Pumazagão Ao lado aqui da pastelaria da China Ao lado da pastelaria da China É show, papai, tamo junto misturado É sucesso, é líder de venda aqui na Itapoca, homem Cuida, galera É show, papai Cuida Cuida